Vamos lá, goleiros! Marcelo Grói, Paulo Vítor, Bruno Grass e Léo Jardim. Léo Jardim que era uma promessa, ele jogou inclusive um Grenal no Beira Rio. Verdade, verdade. Que nós vencemos, se eu não me engano, 1x0 o gol do Luan. Verdade, tá então. Grói, Paulo Vítor, Léo Jardim e Bruno Grass. Bruno Grass que vem em 2016 como campeão do Gauchão com o Novo Hamburgo. Boa. Ok, meu Deus, ok, meu Deus. Desses quatro goleiros, né? Não, peraí, peraí. Ah, Marcelo Grói é ok. É um goleiro espetacular. Não, mas ele é uma peça também, desse quebra-cabeça campeão do Grêmio. Sim, sim, sim. Mas da história do Grêmio é um goleiro espetacular. Mas a gente não tá falando de história, a gente tá falando de 2017. Tá, vai lá. Vamos falar da história? Bom, aí eu concordo. É um bom goleiro. É que, assim, desses quatro também, pô. Aí, se tu for comparar desses quatro aí... Pra mim, é Grói e Léo Jardim, pra mim, desses quatro. Mas tu mesmo concorda comigo? Que o Grói tinha vários defeitos. Não, o cara da história... A história do Grói no Grêmio é de muitos baixos. Muito mais baixos do que altos. 80% baixo e 20% alto. Mas é que esses 20% não eram três na América, se tu for pensar assim, né? Não acho que é 20%. Eu sou nostálgico com o Grói. Pra mim, tudo que ele fez, que vocês não gostam, pra mim foi apagado completamente. É, é que 2017 com o Marcelo, meu... 2016, vamos pegar 2016. São dois anos incríveis dele, né? Mas, enfim, isso é outra discussão. Zagueiros. Grói e Ídolo, craque, fora César. Zagueiros. Vai lá. Pedro Jeromel, Walter Kahneman... Os dois ok, né? Pressan. Rafael Thierry. Meu Deus. Bruno Rodrigo, cabeça de míssel. Nossa, o Bruno Rodrigo, velho. Ele veio do Cruzeiro. Cabeça de míssel, ótimo. Ele veio do Cruzeiro campeão da Copa do Bras... Não, campeão do Brasileiro. Campeão brasileiro de 2013, 2014. 13, 2014. 13, 2014. É, isso aí. Nossa Senhora. Isso aí. É, ele deixou o Cruzeiro em 2016. Mas ele não jogou, né? Vamos fazer uma relação. Ele não jogou. Rápida. O que é? Com o que a gente tem hoje, com o que foi de 2017. Pode ser, pode ser. Tá, vamos rapidão. De novo, goleiro, Grói. Tá. Ou Breno, ou... Peraí que eu vou... Grói, Grói, Grói. Galera, anda lá e vai escrevendo aí, tá? A galera vai se matar. Vai escrevendo aí. Grói. Tá. Já na segunda-feira. Já na segunda-feira. Grói, Grói. Grói, Grói. Não, tudo nem precisa perguntar. Pelo amor de Deus. A zaga ainda é o Jeromel e Kahneman. Mas o Jeromel e Kahneman é de 17 ou o de 21? Ah, não. Mas vejam só. Sacanagem, né? O Grêmio ainda depende de Jeromel e Kahneman. Calma, a gente não chegou lá na frente ainda. Não, mas peraí, peraí. Quem são os zagueiros reservas? Os reservas desse ano? Bruno Rodrigo, cabeça delícia. É Bressan, Thierry e Bruno Rodrigo. Nossa, é Rodrigues, Juan e Paulo Mirando. Sempre estivemos mal de reposição. Sempre. Não dá. Não dá pra ficar dizendo. Olha só. Vou falar uma coisa aqui complicada, tá? Mas o Thierry, por exemplo, ele é melhor do que todos os zagueiros que nós temos aqui. Ah, correção. O eu louco coloca aqui, e agora eu lembrei mesmo. O Bruno Grassi foi o melhor goleiro do Gauchon 2015 pelo Cruzeiro de Cochini. O campeão pelo Novo Hamburgo foi o Cavicchioli, que hoje tá no... Cavicchioli? Que hoje tá no... Ah, verdade. Errei, verdade. Errei o comemorado. Obrigado, eu louco. Eu tava ouvindo vocês no celular. Valeu, eu louco. Verdade, desculpa. Tá, vamos lá, vamos lá. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando o Grassi vem, porque eu gosto quando um jogador se destaca no... Isso. Tipo, num gauchão. E dão oportunidade. E dão oportunidade. Eu fico feliz quando o cara cresce assim. Mas daí ele deu o azar do Marcelo Groi voar, né? E ele também não agarrou muito bem as oportunidades. É, não. Esse ano, inclusive, o Grassi foi rebaixado com o Paraná pra Série D. Parabéns. Laterais. Vamos lá, vamos lá. Laterais. Direito. Começa pelo direito aí, vai lá. Edilson, Léo Moura e Léo Gomes na direita. E hoje é Léo Gomes, Wanderson, Rafinha. Cara, então ele tá... O Léo Gomes não tá jogando. Nem desconsidera. É, mas o Léo Gomes por Léo Gomes. Não, mas desconsidera, porque o Léo Gomes... Mas vamos lá, então. O Léo Gomes 17 barra 18. Edilson, Léo Moura... O Léo Gomes 17 eu achava fraquíssimo. O 18 era bom. O Léo Gomes 17 pode nem jogar, viu, irmão? Ele melhorou. Nem jogou. Mas então vamos desconsiderar o Léo Gomes. Mas esse é o meu ponto. Porque segue sendo terceira opção. O Léo Gomes vem do Boa Esporte, eu achava ele fraquíssimo. Do nada ele começou a jogar bola. Mas ele segue sendo terceira opção. Era terceira opção e agora segue. Provavelmente vai ter chance do gauchão 2021. É. Ainda mais na situação que estamos. Edilson e Léo Moura. Léo Moura no final da carreira, depois de passar como meia pelo Santa Cruz. É bom que você diga, tá? Edilson e Léo Moura. E Vanderson e Rafinha, o Grêmio hoje tem muito mais qualidade no papel. Mas em 2017, os dois laterais foram melhores que os atuais. Você concorda no primeiro jogo do Léo Moura na Libertadores? Ele faz gol com a camisa 16. É. Eu gostei da tua leitura. Eu fecho com a tua leitura. Mas os dois eram menos qualidade técnica naquele momento. E hoje o Rafinha e o Ivan Anderson na comparação. Mas os dois lá de 2017 jogaram muito mais do que... Só um pouquinho agora. É, fecha isso aí. Só um pouquinho, meu. Qualidade técnica do Léo Moura em 2017. Meu, Léo Moura é um baita lateral direito, meu. É que ele sempre foi um bom lateral direito, né? Sempre foi um baita lateral direito. Só que ele já estava... Eu queria o Léo Moura agora com 25. Ah, tá louco. É que... Pô, tá louco. E aquele moicanão, lembra que ele usava o moicanão no Flamengo, assim? Ah, na época do Flamengo, 25, 6, 7, assim. Parecia um... O que é? Um tibirro? Aí o Léo Moura na direita era o Juan na esquerda. Pô, dois laterais super no Flamengo, né? Tá, vamos lá? Vamos lá. Mas enfim, né? O Juan, nossa senhora. Bom lateral, bom lateral. Depois foi Curitiba. Lateral esquerdo, laterais. Bruno Cortez e Marcelo Oliveira. Meu Deus. É, cara. E hoje temos Cortez e... Aí é o ano do Cortez. É 2017, é o ano do Cortez. Cortez, em comparação com o próprio Cortez, melhor de 2017. Toda a vida. E Marcelo Oliveira com o Diogo Barbosa, olha... Já na decadência, porque o Marcelo Oliveira... Marcelo Oliveira ou Diogo Barbosa, o Marcelo Oliveira é melhor do que ele por causa de 2016. Cara, mas o... Foi campeão, mas... Ah, meu, é muito fraco. O Marcelo Oliveira sempre foi muito fraco. O Marcelo Oliveira... O Marcelo Oliveira de 15 barra 16 é muito melhor que o Diogo Barbosa. Muito melhor que o Diogo Barbosa. Mas eu não sei, mas é uma briga de facão no escuro. Não, não. É, não. Ah, cara, mas igual... O Diogo Barbosa sempre foi muito fraco. O Diogo Barbosa está duas temporadas com a gente. O Marcelo Oliveira serviu. Nada, nada. O Marcelo Oliveira foi titular em todo 2015 e quase todo 2016, meu. É que sabe qual é o meu ponto? Acho que todo 2016. Olha, eu digo quase, porque no Brasileirão ele quase não jogou, né? Porque ele focava na Copa do Brasil. Tu sabe qual é o meu ponto? A Lini Santos coloca aqui, ó, Avenida Oliveira. E qual é que era a principal característica positiva do Marcelo Oliveira? A questão defensiva. E os caras lembram dele como uma avenida. Então, assim, esse é o meu ponto. Não. Jogar, assim, não como pessoa, aquela coisa. O óbvio tem que ser dito. Sempre foi fraco como jogador, cara. O Marcelo Oliveira era fraco. Não jogava nada. Era fraco. Mas ele, contextualmente, serviu naquela época. Daí, quando chegou em 2017, não servia mais. Aí que tá, serviu. Que bom que buscaram o Cortes. Serviu. Tá. Bom, enfim. Volantes. Isso aí, isso aí. Vamos lá pra frente. Volantes. Vai lá. Vamos pegar os... Pega os principais. Pega os principais. Vamos pegar os três titulares. É que teve um que se machucou e não continuou, tá? Tá. Michael, Michel, titulares. Michael Michel, tá. Aí, Arthur, Jailson e Caio. Tá, o Caio sai fora. Então, o Caio não joga. É. Ele é do grupo, ele é campeão da Libertadores, mas quase não joga. Cara, ele joga, eu acho que contra o... Acho que é Monagas. Monarca? Monarcas? Pode ser. Monarcas. Na arena. Grêmio goleiro. Monarcas. Monarcas. É, os Monarcas. 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 Eu acho que ele jogou, jogou, tipo, bem minha boca. Jogador fraquíssimo. Aí, o Maicon, o Maicon acaba saindo para o Arthur, né? Então, fica Michel e Arthur. Então, a dupla principal é o Michel e o Arthur. Michel, bola de prata. Só digo isso pra vocês. Não, não. Não vou falar mais nada. E o que eu vou falar aqui vai apoiar aqui o professor que gosta do Michel. Esse meio, o campo é muito maior que a gente tem hoje. Muito. Mas, cara, não tem como... Me desculpa você que não concorda, mas não tem como discutir Michel e Thiago Santos. Não tem como discutir Michel e Thiago Santos. Mas, cara, por que se criou a lenda? E aí, Arthur e qualquer outro jogador. Eu sou foda do Arthur, então eu saio da discussão. Mas, César, por que se criou a lenda de que o professor é apaixonado por Michel? Porque em 2017... Porque é engraçado. É, porque é engraçado. Mas é porque em 2017 o Michel era a bola de prata do Brasileirão. Ele era muito bom. Bala de prata. Ah, não é bola. Daí, em 2018, o Michel começa a ser improvisado na zaga e, obviamente, é muito ruim. Tipo, ele faz os gols contra, ele joga mal demais. E aí, 19 sai, 20 sai. Então, tipo, claramente o Michel já, hoje em dia, já não serviria. Eu não quero o Michel de volta no Grêmio. Só que 2017, eu acho um absurdo desvalorizarem, porque o Michel jogou muita bola em 2017. É esse o meu ponto. 2017, o Michel foi um baita ano. E 2018, melhor ainda até ele ir... Não, mas ele volta contra o River. Ele ficou machucado. É, sim, sim. Ele fica machucado e volta contra o River e ele faz o gol. Verdade, verdade. Inclusive, joga bem demais esse jogo contra o River. E depois, eu acho que até foi 19 quando ele começou a ir para a zaga. 19. Eu errei na cronologia. 19, ele começa a ser improvisado na zaga. Ele volta contra o River e faz o gol, tá a zaga, Jeromel e Kahneman ainda. Aí, o Edilson vai embora naquela negociação maluca do presidente Romildo, que ele consegue mandar o Edilson para o Cruzeiro para ganhar meia milha de salário e vem Alisson toniando-se e mais uma grana do Cruzeiro. Uma coisa maluca, né? E que, na época, todo mundo, inclusive, eu... Mateu o palmo. Mateu o palmo, presidente. Porque era uma baita troca. Lembra o meme? Mas o Edilson... Era assim. O vote contra a atendente. É a foto do Messi. Mas o próprio Edilson pegou o carro e foi para o Osório pedir para o Romildo. É, mas é que o Romildo não queria pagar meio milhão para o Edilson de salário. Mas nem deveria, né? Vamos combinar. Não deveria pagar meio milhão para o Edilson. Cara, não sei. Hoje, com tudo que a gente está vivendo, eu não sei. Eu tenho as minhas dúvidas. Calma que o Edilson também não... Volantes. 520 pessoas, 264 likes. Bora para o like, que daqui a pouquinho tem que ir, mas tu vai continuar quando bater 500, então. Vamos ficar em silêncio aqui até. Ah, dá o like aí, meu. Sério, dá o like aí. Vamos lá. Daqui a pouquinho é Grêmio Atual, vai lá. Tá, falei dos titulares, dos reservas. É Jailson e o Caio. Bom, Jailson. Não, é. Jair Smith joga muito, né? O Jailson foi muito bom jogador. E, inclusive, ajudou muito no Mundial. É, e muito nos ajudou no Mundial, né, cara? Pena que, enfim, a gente teve... Fora o Arthur, eu, o Maio... É, ele fez a falta com o Cristiano Ronaldo, né? Não, mas... Bom jogador, cara. Bom jogador, bom jogador. Mas fez a falta com o bom jogador. Meias. Meias. Vamos lá. Os meias, tá? Luan, Ramiro, Cícero, Douglas. O Douglas estoura o joelho. 2017, lembra? Ele começa a ficar fora. Estoura o joelho e fica fora. Aí ele começa a recuperar e dá o encontro com o jogador da base. No joelho de novo e arrebenta. Ele fica fora o resto da temporada. É, então, temos Ramiro, temos Luan. Ramiro, Luan, Cícero. Aqui complementa o meio campo do Grêmio, né? E o Fernandinho também dá pra puxar por essa aí. Mas o Fernandinho, ele vem como atacante. O Cícero... Sim, mas é que eu tô tentando comparar com o atual, porque o atual... E o Cícero bota de centroavante, né? Que o Cícero era meia, mas o Renato só botava ele de centroavante lá, cara. É, o Renato gostava de usar de centroavante. Mas eu tô tentando comparar com o atual, porque daí a gente vai botar o Douglas Costa e Ferreira como, daí, né? Acho que como meia, né? De qualquer forma, cara. É que a gente vai ter que pegar o desenho do Grêmio hoje e botar 4-2-3-1 com esse aqui. É. Esse aqui é 4-2-3-1. É isso que eu tô tentando pensar, né? Maicon Michel, depois Arthur Michel, Luan, aí Fernandinho, Ramiro e Barros. Esse é o time do Grêmio na frente. Junta qualquer jogador hoje que tenha atuado em algum momento da temporada nessa meia cancha do Grêmio centralizado, junta todos eles e não dá metade do que o Luan foi em 2017. Então só daí não tem comparação. Ah, tá louco. Aí das pontas a gente pode discutir, né? Ferreira e Douglas Costa que conseguem fazer hoje também com a tática que o Mancini apresenta também com a situação que o Grêmio tá. E como jogavam Ramiro, Fernandinho, Pedro Rocha, enfim. Todos esses jogadores jogaram pelas pontas, né? Cícero deve ter atuado em algum outro jogo pela ponta também. Não lembro agora de cabeça. Pela ponta o Cícero nunca trouxe ela. Ou era meia ou ele via pra centroavante, sim. Falso 9. Eu acho que o Ramiro... O Cícero era aquele jogador que o Renato... Ah, eu gosto de ti, Cícero. Cícero, mas não tem como eu tirar os caras pra te botar ali. Então vai lá na frente mesmo. Entra lá na frente, azar, sabe? A pergunta que fica, né? É a Ramiro e Douglas Costa, né? Os dois lá do direito, né? Quem foi mais efetivo? Ramiro. Ramiro muito mais efetivo. Ramiro, né? Eu acho que a galera do chat só me concorda. Tá louco? Ramiro muito mais efetivo. O professor só me olha assim de novo. Cara, é que a discussão... A gente já tá falando de qualidade técnica. A qualidade técnica do Douglas Costa é infinitas vezes melhor do que o Ramiro. A discussão é parecida com o que tu falou da lateral, César. É entrega, né? Quem é melhor, o Rafinha e o Wanderson ou o Edilson e o Léo Moura? Melhor Rafinha e o Wanderson, mas a entrega... Qualidade técnica, o Rafinha e o Wanderson, eles são mais bola que Edilson e o Léo Moura. Principalmente o Léo Moura naquela época que ele veio que tava mais final de carreira. Só que quem entregou muito mais foi o Edilson e o Léo Moura. Mil vezes mais. Aí tu vai olhar Douglas Costa ou Ramiro. Quem joga mais bola? Claramente é o Douglas Costa, mas o Douglas Costa não me entregou nada. Quem me entregou bastante foi o Ramiro. Então o Ramiro tem superioridade em cima do Douglas Costa nesse sentido. Exatamente. Bora lá, meu querido Mário Godoy. Cara, o Cote me mandou uma mensagem aqui falando do Christian, né? Que chega depois. Mas o Christian veio com um empréstimo de seis meses só, lembra? E ele mal joga, né? Mas ele é campeão, né? Sim, tá lá, tá lá. Ele é campeão. Só ouviu o Cote? O Cote tá me mandando mensagem no Whats aqui. Ele é volante, sim, ele era do Corinthians, mas ele vem durante a Libertadores e aí quando termina a fase de grupos e vai pro mata-mata, o Grêmio acaba contratando ele com um empréstimo até o final do ano. E ele aí entra no grupo e é campeão. Mas ele, cara, não joga, né? Caiu. Caiu. Renato Portaluppi, né? 2 e 13. O Clube de Regatas do Flamengo colocou aqui. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal, hashtag CRF e o símbolo do Flamengo. Esse que já tá com 3 mil retweets. É só aqui no Grêmio, é só aqui no Grêmio que o Renato ficou 4 anos e 8 meses por conta de tantos erros que ele cometeu durante esses 4 anos e 8 meses. Porém, ele tem, obviamente, um peso muito mais positivo do que negativo. Lógico, lógico. Tudo que ele conquistou. É só aqui no Grêmio que vai segurar ele por tanto tempo. Nenhum outro lugar do Brasil segura. Não tem como. Pra o ano que vem, gostaria dele no Grêmio de novo? Cara, eu acho que o Renato vai dar um tempo. Eu acho que o Renato vai dar um tempo. Também acredito nisso. Sabe? Eu acho que ele não vai... Vai até ouvir o Grêmio. Se você gostar, ele vai ouvir o Grêmio. Bah, cara. É difícil, né? É difícil, né? Ah, velho. Não, eu não sei, cara. Eu acho que agora não. Eu acho que tem que segurar. Vou criar o cenário aqui, tá? Eu não sei, cara. Eu acho que o Grêmio... É um debate bem legal, assim, sabe? Mas, bah... Cenário que eu acredito que vai acontecer. Grêmio na Série A. O Romildo não sabe como reorganizar o Grêmio pra não acontecer o que aconteceu esse ano. O Romildo fala... Vai ter que chamar o Renato. O Romildo fala muito... Ah, os diagnósticos. Nós temos diagnósticos. Não tem nada. Não tem diagnóstico nenhum. O Romildo não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Se o Grêmio for pra Série B, o Romildo também não vai saber o que aconteceu. Porque ele entende pouquíssimo de campo. Ele acertou as contas. Legal, tem seu mérito. Nunca vou desprezar isso, tá? Porque muitas vezes se usa de forma pejorativa a questão do superávit. Eu não uso de forma pejorativa. Mas, pelo amor de Deus, de campo, o Romildo não... Cara, e se a gente for olhar até o próprio Alenco 2017, que a gente tanto tá elogiando e tal... Cara, o Romildo não montou um time pra ser campeão da Libertadores. Agora a gente acabou de citar o Christian, cara. O Christian vem machucado pro Grêmio. O Christian mal joga. O Grêmio contrata quando, assim, ó, vai fechar ali, vai manter o superávit. O Grêmio contrata na oportunidade. Nós não vamos ter que abrir a carteira, não vamos ter que abrir a mão. Beleza, daí pode vir. Então, o Grêmio nunca contratou pra ser campeão. O Grêmio conseguiu ali encaixar e daí tem o mérito dos jogadores, do esforço, do próprio técnico e tudo mais. Mas, Romildo, tem uma gestão administrativa maravilhosa, mas gestão de campo, não. Ele não sabe o que fazer. Dentro disso, acho que o Grêmio ficando na Série A, o Romildo chama o Renato de volta, pede arrego pro Renato. Renato, volta, me ajuda, preciso organizar meu último ano aqui. Não dá pra acontecer o que aconteceu em 2021, não sei o que aconteceu. Me ajuda e o Renato vem e ajuda. Eu acho que isso acontece. Grêmio na Série B, nem pensar. Renato, não pega o Grêmio. Cara, eu acho que assim, trazer o Renato de volta agora é trazer de volta vários problemas que a gente teve quando ele tava aqui. Na minha opinião, não é o momento do Renato voltar. Inclusive, eu acho que o Renato tem até que tirar umas férias, meu. Dá um tempo. São seis anos assim, ó, direto. Hotel, hotel, hotel. Treinamento. Não vê família. Não se diverte. Sabe? Não esparece. Dá um tempo, cara. Dá um tempo. Tirei umas férias aí de um semestre e volta. E o Caio falou ali, ó... O Caio e Schausp. Professor iludido. Não, o que eu falei agora não é nem uma vontade minha. É o que eu acho que vai acontecer. Por isso, eu criei cenários. Eu acho que o Romildo chamaria o Renato na Série A pra voltar e reorganizar o Grêmio. E se o Grêmio cair pra Série B, o Romildo não chama o Renato e mesmo chamasse o Renato não aceitaria. Eu acho que esses são os cenários. A minha opinião sobre isso é muito parecida com o do Mário. A minha opinião sobre isso é parecida com o do Mário. Tipo, eu acho que o Renato tinha que tirar um tempo pra ele, cara. E se fala muito dessa questão do Renato não querer estudar e tudo mais. Não, o Renato não gosta de fazer cursos da CBF. Agora, estudar... Eu não acredito que ele não estude, que ele não vá atrás pra saber como é que o time adversário tá. Essas coisas. Então, são coisas muito pejorativas que circularam em torno do Renato, sabe? Então, ele precisa tirar um tempo pra ele também, pra ele dar uma relaxada. Então, eu acho que ele deveria ficar mais de boa. Vamos voltar pros atacantes, professor. Vamos só fechar rapidinho, meu. E eu queria que o professor já lesse aqui os comentários. Porque pra dar voz a essa galera que estourou esse negócio do Renato agora. Então, vamos lá. Atacantes, Marião. A gente fecha e vai fechar aqui o grupo vencedor da Libertadores de 2017. Os atacantes. Vamos lá. Lucas Barros, Fernandinho, Jael, Everton. Everton, Cebolinha. Beto da Silva e Mickey Arroyo. Beto da Silva e Arroyo. Não. Mal ajudaram. O Beto da Silva, acho que tem um gol só pelo ganho. O Beto da Silva é um... Ricardinho? Porque ele é centroavante. Ele é centroavante. E o Arroyo é um Léo Pereira? Ricardinho mais bola que Beto da Silva. Ricardinho mais bola que o Beto da Silva. Eu nem sei como discutir isso. Porque na real também... O Beto da Silva fez, acho que, dois gols. Dentro do Beira Lago. Eu acho que ele fez um. Beto da Silva fez um contra o Fluminense. O Grêmio ganhou de 1 a 0. É, isso aí. Beto da Silva. Olha só, rapaziada. 2 e 19. 2 e 19. A gente deu uma passada nesse Grêmio da Libertadores de 2017. Até pra relembrar, na verdade, né? Coisas boas que aconteceram. Porque a gente prometeu já várias vezes e vai falar sobre o Grêmio atual. Mas acabou de estourar essa... Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali pra tu falar com a Vanessa. Rádio Pachola